Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e hoje nós iremos jogar Alex Kidd de Master System em Super Mario Bros de Nintendinho rodando no Mega Drive Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito, solta a vinheta A cara, a série, a questão do colecionador É a terra, é a terra, menos uma Caramba, estamos eu aqui de novo no Everdrive Perfeito Pro do U Colecionador E a galera que se interessar, quiser comprar o cartãozinho, é um cartão de 512 GB feito exclusivamente para o Everdrive Pro Vale ressaltar que não acompanha nenhum jogo independente, até porque nem precisa Porque tem tanta hack nesse universo aqui, que é muito maravilhoso E eu tenho aqui no Master System, tenho do Mega Drive, do Sega CD, o full set completo do Sega CD, inclusive as repetidas E vale ressaltar que tem até uns videozinhos novos aqui, que eu andei baixando aqui, colocando aqui Tá bem legal esse Everdrive Pro aqui, mano É, você é maluco, mano Então apertando Start, a gente vai aqui para uma hack, que é o último jogo que eu joguei É uma hack de Nintendinho, perdão, é uma hack de Master System Que os caras colocaram o Alex Kidd em Mario World É bem legal, o nome é Alex Kidd Mushroom World Então bora, vamos conhecer, a gente vai jogar com o Alex Kidd A minha tela, eu tenho que ajeitar, porque ela muda um pouquinho aqui, mas agora vai Apertamos aqui, interessante que tem até um mapa mundi, lembrando um Super Mario World ali, bem legal A movimentação, ele pula e bate, é o movimento do Alex Kidd mesmo Ah, mas ele não quebra, para quebrar tem que apertar aqui, mas também não saiu nada Eu que lute aqui Cara, a série Hackers do colecionador está sempre trazendo uns joguinhos novos, uns joguinhos interessantes Peço para você que está acompanhando, que gosta desse tipo de trabalho Se inscrever no canal, deixa seu like Mas faz isso agora, não esquece não, dá essa força para a gente Que a gente sempre traz uma curiosidade assim, aqui para o canal Ó Eu gosto, eu gosto de jogos hacks, porque a gente está sempre trazendo umas novidades Esse universo é maravilhoso, imagina você jogar com o Alex Kidd Em Super Mario World, rodando no Mega Ah, colecionador, como é que eu faço para me baixar a ROM, colecionador? Ó, o negócio não tem aqui, ó, dá para você passar, mano Pegou a bandeirinha, tem o mapa mundi Colecionador, fala para mim, como é que eu faço para me baixar? Vagabunda Sou uma vagabunda Sou uma vagabunda Nunca mais você vai ouvir essa música, mano Sou uma vagabunda Vagabunda Sou uma vagabunda Não dá nada Colecionador, como é que eu faço para me baixar? Bom, o link está na descrição, lá no Discord O colecionador Ô colecionador, ajuda nós aí, pai Eu não tenho Discord, como é que eu faço para baixar? Vai lá no grupo O Colecionador Facebook O link está na descrição Ó, também não quebra Só quebra no soquinho, tá? O Alex Kidd não dá cabeçada igual o Mario Eita peste, ó, se pega no olho Um abraço, né? Põe, se pega no olho No comentário, mano Colecionador, você está rodando por onde? É, caralho, agora nós é ruim O cabelo ajuda, mano Nós está reproduzindo diretamente do Mega Drive Ah, não dá para pular por cima nessa versão Mas não tem problema Você viu que tem hora que a tela fica pequena, né, mano? Vamos ver aqui, calma A movimentação dessa hack, ela está boa, cara Ela não está ruim Está padrão Alex Kidd, né, mano? Nossa, velho Ele não passa por baixo Ele tem que vir por cima, ó Se pega no olho, um abraço, né, mano? Cara, eu achei interessante Né, poder... Ah, tem apertando Start, ó Só que eu não tenho nenhum item Dá para você andar aqui embaixo, aqui Ver a situação do Dongondé Né, mas não tem Mas o interessante também é o mapa mundi, mano Isso é legal, mano Deixa eu ver aqui, ó Você... Eita peixe, ó Eu ia cair em cima da tartaruga ali, ó Ó, ó É, caramba, não dá para ir ali, não Tem que pegar a bandeirinha Achei bem interessante Não é... Não é um joguinho ruim, não, mano É uma hack interessante Castelinho Sai nada de cogumelo Ah, rapaz, ó Pegou ali, ó Se pega no olho, um abraço Ó, eu passei correndo ali, ó Um speedrunner maluco, ó Não vai, não Não vai, não Não vai, não Porque você não é o Mario, não, fi Vai devagar É, caramba Não vai, não Porque você não é o Mario, não Olha, ó Tá vendo? Se pega no olho, um abraço, né? Olha Quase que ele se joga lá para cima Mano, eu acho que se cair lá embaixo Não morre Mas eu não vou arriscar Olha, chegamos no mestrão É, caralho Vai guspir nada, não? Ah, vamos salvar a princesa, ó A princesa que lute, fi Põe no comentário Qual que é a hack que você mais gosta De, de De Master System Tem alguma? Apesar que o Master Ó, agora tem uma tela d'água Apesar que o Master System Tem poucas hacks, né? Sai alguns homebrews Alguns joguinhos independentes Assim, mas nada até hoje Que se destacou assim o suficiente Assim, a nível de chamar atenção Tá ligado? Tem muitos joguinhos bons Umas hacks boas Mas também tem muito joguinho Que é estado de nervo, né, mano? Pra acompanhar Ah, dá pra passar por cima? Dá Matamos aqui o bichinho aqui Ah, se apertar o C Ele vai igual a vagabunda É só segurar o C Ele nada mais rápido, ó É, caramba É disso que eu tô falando, mano Eu tenho que parar com esse negócio de É, caramba É disso que eu tô falando Que eu tô sempre falando, né? Ó, esqueminha suja da tela Passa por cima Né? Sem muitas emoções O que que tem ali? Pegamos ali Pegamos ali Passamos mais uma tela Telinha d'água Uma telinha bem simples Vamos ver Eita peste Passamos por baixo Salsicha que lute Passamos por baixo de novo Eita peste Passamos de novo Cara, eu acho muito legal, mano Essa semana tá pra sair aí o vídeo do top 5 Né? Eu vou deixar até um card aqui do último top 5 que eu fiz Que foi o de luta O próximo é o RPG Ó Bem limitado, mano Ó Pensei que eu não ia conseguir passar, mano Mas passamos aqui, ó Tranquilo Olha Vamos Passamos tranquilo Foi Cara, é uma hack bem simplesinha Mas é legal, mano Às vezes se eu não quer jogar mais do mesmo Joga com o Alex Olha Pulei, bati, mas não foi, ó O bom é que você morre E você volta da onde você tá Tocar uma tartaruga suja ali Pra gente morrer, ó Bom Essa foi Alex Kidd Em Super Mario World Rodando no Mega Drive Né? E Qual que foi a sua opinião? Uma hack boa? Daorinha? Né? Lembrando que eu já deixei aí pra vocês Pra vocês baixarem, né? E Conta pra mim Qual é a sua experiência Gostaram? Né? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para mais jogos hacks Como esse De origem duvidosa Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Claro É só se você quiser Se inscreva no canal Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus De saúde A todos Tchau 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 Tchau